Uma certa irmã E maltratava a coitada da irmã E a irmã ficava muito angustiada E todo dia ela ia pra igreja E aos irmãos pedia oração Pra que Jesus salvasse o seu marido Na vida dele fizesse uma transformação E a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar E a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar Com teu marido eu irei me encontrar Ele vai ver, sou poderoso pra salvar Vou te fazer uma grande surpresa Que jamais você esquecerá Mesmo que o inimigo se levante Nessa noite ele cairá Vai preparando aí o hino da vitória Com a igreja você irá cantar E a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar E a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Mas ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar Oh, aleluia Isso é que é um Deus poderoso Quando ele fala na vida de um crente ele cumpre Jesus converteu o marido da irmã E outro dia a irmã estava em casa Fazendo café lá no fogão De repente ouvi uma voz do alto Que falou forte em seu coração E disse Filha eu estou te contemplando Tenho ouvido a tua oração Vou te fazer uma grande surpresa Todos verão que eu sou o Deus de Abraão E a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar Oh, e a irmã não desistia de orar Não desistia de clama Ela não desanimava Porque cria que Jesus ia operar E outro dia a irmã estava em casa Ela ouviu alguém no portão bater E correu logo pra atender Quando abriu era o seu marido E ele disse eu tenho algo ali de ser Oh minha filha a paz do Senhor Aceitei a Jesus o Nazareno Como meu verdadeiro Salvador E a irmã não parava de chorar E em línguas não parava de falar Porque quando Jesus fala Com certeza a promessa ele cumprirá E a irmã não parava de chorar E em línguas não parava de falar Porque quando meu pai fala Com certeza a promessa ele cumprirá Ah, ah 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 ah